Ninguém vai me deter, porque eu sou um macaco! Meninas, prontas para o acampamento espacial? Estou! Eu nem acredito que está na hora de ir para o acampamento Ursa Maior! Ai, acampamento nerd! Não é um acampamento nerd qualquer! O Campo Ursa Maior é uma instituição acadêmica renomada que hospeda algumas das grandes mentes do amanhã durante duas semanas do verão! Parece um acampamento super nerd para o macaco! Eu dei a ideia! Meninas, vamos! Não quero atrasos! Você também, lindinha! Tá legal! Não se preocupe, senhor macaco louco! Vou escrever todos os dias! Acampamento espacial! Acampamento Ursa Maior! Nossa, é muito melhor do que eu imaginava! Ah, vocês vão se divertir muito aqui, meninas! Espera! Você não vai ficar com a gente? São só duas semanas, lindinha! Isso não era parte do acordo! Ai, lindinha, não esquenta! Tem muita coisa para fazer aqui! Vamos ficar juntas! Vai ser divertido! Anda! A gente não tem tempo a perder! Tchau, professor! Tchau, meninas! Divirtam-se! E lembrem-se! Mandem mensagem ou liguem quando quiserem! Professor, não me abandone! Crianças! Acampamento Ursa Maior! Minha astrônoma favorita, o Andy Kedalen, veio aqui quando era criança! Tô nem aí! O que vamos fazer primeiro? Uh! Vamos ver os simuladores espaciais! O pula-pula da lua? É, não é exatamente o que eu esperava! É, parece divertido, não é mesmo, lindinha? Uhum! É, ok! Olha, eles também têm veículos espaciais pra gente pilotar! Não pode ser isso! Peraí, deixa eu ver! Também tem... Uma fazendinha de animais espaciais! Fazendinha de animais espaciais! É tão lindo! Ah, olá, senhor alien! Você não é fascinante! Uma fazendinha espacial? Isso não é nem um pouco educativo! E a gente não vai aceitar isso, né, docinho? Esse simulador pra chutar o homem da lua é demais! Pode chutar, não tô sentindo nada! Cara, eu tô me divertindo e aprendendo! O que você acha que tá aprendendo? Como chutar os homens da lua! Tá bom, tá começando a doer! Não é, é um acampamento! Tenta se divertir! Eu ia me divertir se eu aprendesse alguma coisa! Vou procurar o diretor do acampamento! Com certeza ele vai se decepcionar vendo as pessoas só brincando! Alguém aí falou, hein? Brincadeira! Uhul! E aí, mocinha? Bem-vinda ao Campo Ursa Maior! Onde nós temos diversão espacial pra todo mundo! Eu sou o Joey, o diretor do acampamento nessa aventura espacial! Ah, que bom! Joey, eu tava querendo saber... Onde vai ser o show de laser? O quê? Não, eu... Vai começar, já, já! Lá no nosso auditório! Anda, menina! O quê? Bem-vindos ao Campo Ursa Maior! Vocês vão andar na Lua! Vão falar na Lua! Vocês vão ficar no mundo da Lua! O que que tá acontecendo aqui? Quem aí tá afim da maior diversão da galáxia? Eu! Eu quero ciência de verdade! Opa, espera, espera, espera um pouco aí! Tem alguém vaiando? Ela quis dizer... Boa, não... Boa! Nesse caso, então, beleza! Vamos partir para o planeta diversão! Mandem mensagem ou liguem quando quiserem! Querido professor, saudações do acampamento Ursa Maior! Estamos nos divertindo muito! Não, na verdade, quer dizer... A Docinho e a Lindinha estão se divertindo muito! Mas confesso que eu tô um pouco decepcionada! Pela forma que a doutora Wendy Kedalin falava sobre ele, eu achava que esse lugar era um grande passo para o avanço científico, mas... São só brincadeiras bobas! Não tem nada a ver com ciência! Tentei falar com o Joy, o diretor do acampamento, sobre isso... Como é que é? Mas ele não me ouviu! Ai, é tão frustrante! Eu não tô vendo o que a doutora Darlene viu nesse lugar! Deixa pra lá, eu falo com você depois! Um beijo, florzinha! Sem sinal! Ai! Tchau, tchau!